Quando se perde o sono em plena madrugada Aí vem na cabeça a pessoa amada Uma taça de vinho fazendo companhia Mas o sono não chega e amanhece o dia Aí que se percebe o que o abandono faz Deixa o coração ferido, completamente perdido Não encontro mais a paz Difícil admitir que nada mais restou Só lembranças pela casa E uma saudade que arrasa Foi o que você deixou Vou morrendo aos poucos E a culpa é sua Temos te encontrar nos bares, nas ruas Vai um dia e outra noite já vem Está em outros braços com outro alguém Aí que se percebe o que o abandono faz Deixa o coração ferido, completamente perdido Não encontro mais a paz Difícil admitir que nada mais restou Só lembranças pela casa E uma saudade que arrasa E uma saudade que arrasa Foi o que você deixou Vou morrendo aos poucos E a culpa é sua Tento te encontrar nos bares, nas ruas Vai um dia e outra noite já vem Está em outros braços com outro alguém Vou morrendo aos poucos Vou morrendo aos poucos E a culpa é sua Tento te encontrar nos bares, nas ruas Vai um dia e outra noite já vem Está em outros braços com outro alguém Amém